Mãe, está quase fechando, só está um pouquinho. A mãe vai idosa, penteando o cabelinho, porque tem que passar a batalha. Se ela quisesse pentear o cabelo... Ela é bem bonita. Brinco, Magda, brinco. Está chegando o meu bebê. Olha aqui. Opa, está entrando mais uma, positiva. Que coisinha. Eita menina. Seu avô está aqui te olhando. Primeira amamentação. A minha casa é a primeira vez. Tchau, Magda. Tchau. 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 Ele olhou para lá. Olha pra cá. Olha pra cá. O avô. Tem dente não, avô? Escovou o dente? Pai, permaneça por alguns segundos assim. Permaneça assim. Com o gato. Pô, vai com o Orkut. Rouba do meu Orkut. Isso aí tira tudo. Pois é, você sabe que eu tenho um ou dois anos juntos aí. É. O garoto, ela não tomou geral não. Ela tomou arraque. Toma é pele dural. Pele dural? Ah, já tirei. Eu não tirei. Vai lá. Você tem que ter de frente? É esse que eu comprei com a minha banda. Vô. Vô, babão. Abaixa um pouquinho. Aham. Posso botar no meu Orkut? Pode. Tem mulher nenhuma que vai me bater, não. Não. A titia é boba também. Babona. Tivó. 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 Tiavó. Tiavó é horroroso. Tiavó. Tiavó. Tiavó, vai me chamar de foco. Tiavó. 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 Tiavó, tiavó. 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 toda sua barriga era o Lucas, literalmente. Sumiu tudo, tá só inchado. E ele é grandão e aquela barriga tava pequena. Onde é que se esconde essas pequenas? Eu queria tirar ele com roupa do Flamengo, olha lá. Cixinha! Eu tenho muito, já. Onde a gente já comentou. Eu falei, eu assisti um vídeo no Youtube de 3 gêmeos que nasceram em 9 minutos. Você aqui de novo. E agora? Só com a cena. Vou tirar foto de vocês. Deixa eu tirar foto de vocês. Entendeu? Ai, titias. Não vai ter nada aqui de abertura, não? Deixa umas duas. Será que é pra vocês primeiro ou não? Não, pra botar a foto dele, de repente. Deixa as primeiras duas folhas. Depende pra Nando e pro Pedro escreverem. Se vocês escreverem na minha frente, vocês vão ver. Meu Deus do céu. Não, Bia, é pra tirar de vocês. Vai lá. Vai lá vocês duas. Deixa o Pedro dar licentinho aí. Vai lá, Bia. Ah, uma de cada vez? Pô, mãe. Vai, Monique e Luquinha, só. Vou tirar também. Você quer segurar a afirmadora pra mim? Vou segurar. Pode salvar? Pode salvar? Tá bom? Vai, Bia. E aí? Vai lá pra tirar a foto. Cadê o meu... Vai lá pra tirar a foto. 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 E depois eu vou. Olha, sem flash. O bichinho dele é muito bom. Como é que tira ali o flash? Não pode com flash não. Olha, desce. Já tirei. Tirou? Aqui. Agora aqui. Agora tira ali, mamãe, com os dois. Agora junta os dois. Depois vamos lá pra tirar com a cesta. E depois a gente vai lá pra tirar com a cesta. E depois a gente vai lá pra tirar com a cesta. Depois a gente vai lá pra tirar com a cesta. Ô Maria do Ninho. Tá no celular. Não, tá no celular. Hum? Não. Depois a gente vai lá. No celular. Arêndulo. O Google. Não, não 가서 não foi holograma. Nesse lugar recido. Não era no celular. Não era no celular. Há três. Chão de trouser? Olha...